Deu sono e eu vou de cama Isso Tomou boa noite pra vocês, tomou com Deus Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre Amanhã cedo, se Deus quiser Tô aqui de volta, tá? Beijo Tchau E já Não O primeiro é o seu Bom dia, pessoal Bom dia, mamãe Bom dia, mamãe Ai, ai, ai Bom dia, mamãe Ai, meu Deus Vai, vai Um, dois, três e Um dia, um foto Ia